Fiz on Nigga trying to take meds on Everything for the players on Nigga singing like aeros on Gunshot just for saying something Spraying shit like aerosol You a foul and it's a fail ball Nigga can't... Vamos pro bike que eu to meio louco Mas só que não é isso que vai impedir de nós fazer vídeo e trocar ideia com vocês Tá eu e o... Guto da Hornet Tamo indo trovar o... O Rex ali No posto da Tokstok Ah Voz do caralho hein mano Horneteira do menino tá só no cano também hein Vou deixar o link do canal do mano aí na descrição do vídeo Geralcola lá no canal do moleque lá Dá uma fortalecida lá e vocês já estão ligados né É só chegar com aquela hashtag Vim pelo chavão moleque Vim pelo chavão NY Cadê ele? Davi, não é? Ah, aqui tem radar, não dá pra passar, mano. Peço desculpa aí pra vocês pela voz aí, rapaziada. Tô rouco mesmo. Ixi, quase caí. O bagulho tá louco. Tá gravando? Não. Tá gravando? Não? Tosse do cacete, hein? Cê é louco? Eu tinha um cachorro que tava desse jeito e não durou uma semana. Firmeza então, rapaziada, é isso aí. Esperar o Rex colar aqui agora e é nóis, tamo junto. elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele E aí, rapaziada, tranquilidade Peço desculpa pra vocês aí, rapaziada Que eu tô meio rouco, mano Mas é o seguinte, não vou deixar de gravar pra vocês Por causa disso, mano Tá aí, o Rex E o moleque da Hornet, o Guto Guto 13 O final do moleque vai estar aí na descrição do vídeo Maria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Nesse Eu vi, tio, o bagulho levanta a frente, mano A moto do menino saiu levantando a frente, parceiro O bagulho é mapeado, tá mal canhão Cê é louco, o bagulho saiu empinando, viado, eu vi Se não tirar a mão, o bagulho fica louco Eu achei que era bicicleta, apertei a frente Isso aí, tamo junto